Então, nós estamos aqui com o Deep Podcast, estamos dando início ao podcast da Base Mais Profunda, estamos aqui em Ponta Grossa, e nós estamos com um convidado muito especial aqui hoje. Ah, eu preciso me apresentar primeiro, né? Meu nome é Brandina, eu sou missionária aqui na Base, eu tenho aqui do meu lado... Eu sou o Marcos, também sou missionária aqui na Base. E o nosso convidado é o Felipe Delfim. Nós estamos muito felizes de receber o Felipe aqui. O Felipe já é um parceiro nosso aqui na Base, já veio ministrar aula nas outras escolas, na outra escola, né? Que essa é a nossa segunda. Então, é a segunda vez que nós estamos tendo o Felipe aqui conosco. E hoje ele veio participar e colaborar com aquilo que Jesus está fazendo. Felipe, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo. Obrigado vocês por me receberem, é um prazer estar aqui. Me sinto parte, como eu falei, já me sinto parte aqui da Mais Profundo, né? Me sinto em casa e é muito bom voltar aqui. Ai, que bom ter você aqui. A sua aula marcou as nossas vidas e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Com certeza. O Felipe é missionário, está há 11 anos em tempo integral na Universidade das Nações, na Jocum. É obreira aqui na Almirante Itamandaré, que é nossa vizinha. Nós estamos aqui pertinho de Almirante Itamandaré, casado com a Lidy. Nós esperamos receber a Lidy aqui também, de uma próxima com o Felipe. Dessa vez ela não pôde vir. O Felipe trabalha na Universidade das Nações com treinamento em comunicação, linguística e aconselhamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho de linguística, que é o que nós estamos caminhando aqui na nossa base. Nós estamos com duas equipes aí para ir para a Europa, Reino Unido. Nós vamos nos dividir em setembro e estaremos indo para o país de Gales e para Liverpool. E o Felipe chegou num momento muito crucial aqui da base. Nós estamos recebendo uma sul-africana, a Zelda, nossa professora de inglês. E assim, eu confesso que é a minha dificuldade, Felipe. Com certeza. Eu confesso que esse é o terror aqui para mim. Falar o inglês, falar outro idioma, poder me comunicar, falar para as pessoas o que Jesus tem feito em outra língua. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre isso. Com certeza. Então, quando eu vim aqui da última vez, né? Eu falei um pouquinho sobre essa questão do papel do Espírito Santo no aprendizado de línguas. Quando a gente entende que Deus é o Criador e que Ele criou todas as coisas através da palavra. Acho que aquele versículo de João, né? João 1, que diz que no princípio era a palavra, a palavra era Deus, a palavra era com Deus. Era, estava com Deus e que todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra. E a gente vê que Deus escolheu a palavra, ou seja, a comunicação e a linguagem para criar todas as coisas. E que essa é uma característica dEle, que quando Ele nos criou a imagem e semelhança, Ele transfere para a gente essa capacidade linguística de falar e de comunicar. Então, quando a gente olha para os animais, a gente vê que os animais se comunicam, mas eles não têm essa capacidade linguística que a gente tem, que é uma marca da imagem e da semelhança de Deus em nós. Então, quando a gente olha para a comunicação e para a linguagem como algo que vem de Deus, que foi transferido de Deus para nós, né? Provérbios 18, 21, fala que as palavras, né? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem usar vai colher bem dela, vai colher dela. Então, quer dizer que a comunicação é algo totalmente espiritual, assim como a questão das línguas. E algo interessante que a gente vê ali na Bíblia, em Babel, é que o povo falava uma língua só. E a partir daquele momento, Deus confunde as línguas, né? Que é o famoso acontecimento ali da Torre de Babel. E a gente pode ficar se questionando, ok, o povo falava uma língua só. Que língua era essa que o povo falava originalmente? E se a gente for considerar e refletir sobre o que está escrito ali, a gente percebe que havia uma língua e essa língua era a língua do próprio Deus. A Bíblia se refere a essa língua como Lachon Hakodesh, que é essa língua sagrada, que foi a língua através da qual Deus falou, haja luz, e a luz passou a existir. Então, essa era uma língua que Deus conversava com o homem, inclusive a própria língua que a serpente conversou com o homem ali no jardim, porque tudo aquilo ali foi um processo linguístico, foi comunicação. Houve comunicação de Deus com o homem, da serpente com a mulher. Então, assim, a gente vê a comunicação ali desde o princípio e essa capacidade de Deus. Quando a gente vê a confusão das línguas e Deus espalhando as pessoas ali, a próxima menção que a gente vai ver de línguas na Bíblia é quando a gente vê Jesus dizendo que aqueles que creem, alguns sinais vão seguir essas pessoas. E esses sinais, um deles, é que as pessoas vão falar novas línguas. E é muito interessante que lá em Babel a gente vê uma língua só sendo confundida em várias línguas e as pessoas sendo espalhadas por toda a Terra. Lá em Atos, a gente vê as pessoas todas reunidas num lugar, e o livro de Atos, capítulo 2, cita que tem pessoas de todos os lugares da Terra ali naquele lugar, e começa aquele barulho, vem um vento, e aparecem línguas como que de fogo sobre as pessoas, e essas línguas repartidas capacitam as pessoas de falar essas línguas que Jesus falou que a gente falaria. Ele falou que a gente falaria novas línguas. Então, ali em Atos 2, a gente vê uma redenção do que aconteceu lá em Babel. Se em Babel as línguas foram confundidas em Atos, através do Espírito Santo, a gente tem essa capacitação especial pra falar novas línguas. Quando eu tava aqui a última vez, eu falei sobre isso, só que o pessoal tava meio que só na teoria. E agora, na hora que eu cheguei aqui, foi legal, porque o pessoal tá realmente fazendo aula de inglês. E é interessante que tá começando a vir à tona as dificuldades, como que você acabou de comentar. As travas, as dificuldades, e daí se eu pergunto, né, eu perguntei pro pessoal essa semana, o que vocês sentem, o que impede, o que tá acontecendo? Aí o pessoal fala, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu quero falar perfeito, então se eu não falo certo, aí eu não quero falar. E a gente começa a ver essas coisas que impedem a gente de falar uma língua, né? Ali a gente acabou chegando à conclusão, depois de ouvir todas as pessoas, que o que impede a gente de falar é o orgulho, é o medo, é a incredulidade, é a vergonha. Ah, eu acho que eu não sou capaz, né? Eu não creio que eu sou capaz. E a gente sabe que todas essas coisas, quando a gente vai ver o que a Bíblia chama essas coisas, a gente vê que é o pecado. Então o pecado impede a gente de falar uma nova língua, de aprender uma nova língua. E é interessante pensar que se o Espírito Santo capacita a gente a aprender de uma forma sobrenatural, né? O falar novas línguas é um dom do Espírito Santo, prometido por Jesus. E a gente vê também que o Espírito Santo nos convence do pecado, nos conduz ao arrependimento e a gente consegue lidar com esse pecado que impede receber essa capacitação sobrenatural. Então existe aí algo de Deus pra nós nessa questão do aprendizado de línguas. E é sobre isso que eu tenho falado. E eu tenho visto que vocês estão aí experimentando isso agora, né? Estamos. E Felipe, mas quando a gente lê sobre dons de línguas, as pessoas tendem a confundir ou achar que é só dons de línguas estranhas. E não esse dom de falar uma nova língua, um novo idioma. Porque isso pra mim foi novidade, eu confesso. A minha mente abriu quando você veio e conversou com a gente sobre isso de uma maneira muito prática também, com uma dinâmica muito boa. E, cara, como que não é só o dom de línguas? Não é só o falar em línguas quando você tá lá cheio do poder do Espírito Santo. Fala um pouquinho pra mim sobre isso. Então, na verdade, se a gente olha ali pros dons do Espírito que são citados por Paulo ali em Efésios, em Coríntios, a gente vê que ele cita esse dom de falar em línguas e ele fala sobre o profetizar. Então, existe sim esse dom de Deus pra gente falar essas línguas que são pra nossa própria edificação, no nosso próprio relacionamento com o Espírito Santo. Eu acho que tem um livro do Luciano Subirá, que é o Falar em Línguas. Esse livro fala bastante sobre essa questão da diferença entre esse falar em línguas estranhas, que ninguém entende, que é só pra edificação ali você com Deus, que tem a ver com o seu processo pessoal com Deus, o seu relacionamento com Ele, e essa questão idiomática, que também é pra edificação da igreja. Porque o Falar em Línguas ali com Deus é pra própria edificação. O profetizar já é pra edificação da igreja. Então, por exemplo, eu atuo como intérprete, e eu acredito que a interpretação de línguas é um dom do Espírito Santo também. A Bíblia traz, né? Além do falar línguas, ela fala sobre a interpretação de línguas. Eu recebi esse dom de interpretação de línguas através de uma oração que alguém fez por mim em línguas estranhas. Um cara chegou, orou ali comigo, e eu comecei, né? Teve uma experiência ali, ele orou em línguas, e depois, quando eu fui lá pra frente, eu comecei a interpretar, mas aquela interpretação não era simplesmente uma tradução. A pessoa fala, eu repito em português. O cara falava em inglês, e era como se eu sentisse aquilo fizesse parte de mim, e a hora que eu tava falando, eu via que aquilo causava algum impacto ali naquele público que tava recebendo a mensagem. Então, os dons do Espírito Santo ligados à língua podem ser, pra edificação pessoal ali, as línguas estranhas, que a gente chama, né? Esse falar em línguas. Mas em Atos 2, claramente tá escrito que os apóstolos ali, os discípulos falavam numa língua, e as pessoas que estavam ali de outras línguas, ouviam na sua própria língua. Então, ali a gente sabe que se trata de idioma, e realmente dessa capacitação. Até porque é interessante que Jesus fala pra gente pregar o evangelho pra toda criatura, e fazer discípulos de todas as nações. O que eles estão fazendo lá em Atos, se não pregar o evangelho? Então, quando eles são capacitados a pregar o evangelho ali na língua do povo que tava ouvindo, as pessoas ficaram maravilhadas por ouvir as coisas de Deus na sua própria língua, e o resultado foi que 3 mil pessoas se converteram. Então, ali a gente vê esse poder do Espírito Santo pra gente cumprir a grande comissão. Então, aqui a gente tá num contexto de base missionária, vocês como equipe tão sendo preparados pra ir pra Europa ali, pra Inglaterra e pro país de Gales no Reino Unido, e vocês precisam dessa capacitação especial porque vocês querem levar ali o evangelho, as boas novas na língua daquele povo. Sim, senão não faz sentido. Exato. Então, assim, a gente tá totalmente alinhado aqui no que a gente tá fazendo com aquilo que a Bíblia propõe em relação a línguas, né? Você acredita que... Não sei se seria uma deficiência ou, sei lá, ter uma ignorância nossa como missionário em não aprender, porque eu confesso que eu tenho medo, né? Eu chego... Me dá... Eu passo mal, assim. Eu sou a minha mão de não conseguir falar o inglês e agora estar nesse desafio tem me impulsionado, me encorajado de alguma maneira a isso. Mas quanto tempo eu não perdi, né? E quanto tempo os missionários não estão perdendo por não ter essa mente de que ir pregar pra outros povos, línguas e nações não é somente lá fazer um impacto evangelístico ou alguma coisa e voltar. Não, você precisa se comunicar. Tem a necessidade de se comunicar. Em 2015, a primeira vez que eu fui pra uma base missionária, eu não tinha intenção de ser missionária, eu fui pro Impacto. A missionária que estava lá da Jocum, eu lembro dela até hoje, ela falou pra mim, vai aprender inglês. Você é uma missionária. Eu falei, não. Eu não vou. Eu não sou missionária. E agora cá estou, sete anos depois, nesse desespero de aprender um novo idioma, o inglês, que é tão básico. Queria aproveitar esse gancho e pode fazer uma pergunta. Dentro disso que a gente está falando aqui, eu lembro que ontem na aula você falou sobre a atuação do Espírito nesse nosso novo encargo de aprender uma nova linguagem. Em como nós podemos ser auxiliados pelo Espírito Santo. Já que é uma promessa bíblica, você citou ontem também sobre o texto de Mateus 28, Jesus falando que nós aprenderíamos, falaríamos novas línguas. Na verdade, é Mateus 16 que fala, né? Que nós aprenderíamos, nós falaríamos novas línguas. Então, assim, como que a gente pode ser auxiliado pelo Espírito Santo dentro dessa nova experiência, que não é um desafio só para a Brandina. É para todos nós que estamos sendo desafiados, estamos sendo encorajados nesse tempo. E eu queria saber de você, como que a gente pode ser auxiliado pelo Espírito nisso? Eu acho que, começando pelo que a Brandina falou, essa nossa dificuldade. A gente aprendeu português quando a gente era criança, e a gente aprendeu português ouvindo as pessoas falando em português, e depois tentando reproduzir com a nossa boca o som. Por isso que a gente balbucia, né? Então, a gente tem o P e o B, que são dois sons diferentes. Então, a gente fica lá pã, 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 pã. A gente ouve, e com a nossa boca, a gente tenta ali com o nosso aparelho fonador, a gente tenta reproduzir o som. E a gente vai tentando até que a gente consegue. Tanto que, às vezes, a gente troca quando criança uma letra pela outra, um som pelo outro, porque é comum porque a gente está aprendendo e ainda está tentando reproduzir. E a criança, ela é humilde, curiosa, imaginativa, e ela não está preocupada com o que estão pensando, com o que estão achando, com o que estão vendo. Na verdade, ela está simplesmente querendo aprender, porque ela vê todo mundo falar, ela ouve achar lindo, né? Porque é lindo, a gente ouve a fala, é linda, né? Eu acho muito legal, assim, da linguagem, essa questão de que eu estou aqui falando, ninguém está vendo as palavras que estão saindo da minha boca, mas que poder que não tem essas palavras que saem da nossa boca. Então, é fantástica essa questão nossa, essa capacidade linguística. Então, a criança quer reproduzir aquilo que ela está ouvindo e ela se arrisca, ela se joga, ela tenta, ela erra, e quando ela vai acertando, ela vai ficando, né, estimulada. Conforme a gente vai crescendo, a gente começa já a desenvolver barreiras, a gente começa a levantar muros, a gente começa a sentir vergonha, a gente acha o que os outros vão pensar, a gente começa a se colocar para baixo e dizer eu não vou conseguir. Então, assim, o ser humano, conforme vai ficando mais velho, eu gosto quando Jesus fala que a gente tem que ser como a criança, né? Não que a gente tenha que ser como a criança na questão da imaturidade, porque a gente é chamado por Deus para amadurecer, né? Esse é o nosso chamado cristão, é para crescer e amadurecer. Mas o que a criança tem de característica que Jesus está falando ali? A curiosidade, ela se arrisca, a imaginação, a criatividade, a disposição de aprender, perguntar, errar, se arriscar, todas essas coisas que são particulares da criança. Errar sem problema, né? Exatamente. Sem ter vergonha, sem ter medo. O que vão pensar? O que vão achar? Não, eu só quero tentar, eu só quero aprender. Eu não estou nem aí porque pensam, porque acham, né? Tanto que a gente acha a criança super fofinha, engraçada, porque a criança não está nem aí. Ela não tem essa consciência que a gente tem de adulto que impede a gente. Outra coisa também, ainda falando da Brandina, eu já vou falar com você, Marcos, sobre o que você falou, é a questão de traumas também que a gente tem. Então, por exemplo, na escola, é uma coisa que aqui no Brasil a gente fala verbo to be. Falou verbo to be, todo mundo já fecha inteiro porque é um trauma do verbo to be. Aprendeu o verbo to be a vida inteira e no fim não consegue empreender nada. A gente tem um fenômeno aqui no Brasil muito interessante, que são as professoras, os professores de inglês que não falam inglês. eles ensinam o inglês na escola, mas eles não falam o inglês. A gente tem um monte de gente que estudou inglês, aprendeu inglês, sabe inglês aqui, mas não realmente fala. Então, eu acho que tem uma verdade que eu aprendi na minha vida sobre essa questão da nossa vida com Deus, né? Sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego. Deus livrou eles ali na fornalha. Não livrou eles da fornalha. O que eu entendo? Que Deus é um Deus que a gente precisa ir pro fogo. E no fogo, realmente, a gente é provado. E lá, a gente consegue desenvolver o que... Então, o que é o fogo na questão do aprender uma nova língua? Você tá no fogo. É você chegar num lugar que ninguém fala a sua língua, você chegar num lugar que você é obrigado a falar. Isso é o fogo. É a mesma coisa do falar em público. Como que você vai aprender a falar em público? Você pode fazer um curso, ler um livro, assistir vídeo, mas você só vai aprender a falar em público falando em público. Só vai aprender a falar uma nova língua falando uma nova língua, ouvindo, prestando atenção e tentando reproduzir. Então, essa questão do fogo ajuda, eu acho, a purificar essas nossas barreiras e impedimentos. A questão do trauma também. Às vezes, a gente é traumatizado e a gente precisa voltar ali, perdoar aquela pessoa que traumatizou, envergonhou a gente. Ah, o sistema educacional causa esse tipo de trauma, né? Sim. E aí eu entro no que você perguntou. Qual o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele vai encorajar, ele vai lembrar você daquelas coisas que trazem esperança, do tipo, quando o Moisés foi desafiado por Deus pra falar com o povo egípcio, com o povo israelense e com o faraó, a desculpa dele pra Deus foi qual? Eu sou ruim de fala, eu não sou bom naquilo. Então, assim, Deus desafiou ele e ele tinha um monte de desculpa e justificativa. Aí Deus vem com uma verdade e ele fala o quê pra Moisés? Quem criou a boca? Quem criou o ouvido? Quem fez a boca que fala o ouvido que ouve? Então, quer dizer, ele tá dizendo, olha pra mim, porque eu sou a origem, eu criei, e se eu te dei uma boca, porque quando Deus tá falando ali da boca e a gente olha pra essa questão do aparelho fonador, no português, a gente foi desenvolvido nos sons específicos da língua portuguesa, só que o nosso aparelho fonador é universal. Todo ser humano tem o mesmo aparelho fonador, então quer dizer, qualquer ser humano é capaz de reproduzir qualquer som de qualquer língua, mesmo que seja diferente da sua própria língua, só que o que precisa? Aí a gente volta pro bebê. Como que o bebê desenvolve o aparelho fonador? Ele tenta. Então, por exemplo, no inglês a gente tem o the, aquele que põe a língua aqui em cima que é de the. A gente vai ter que ficar testando até sair o the, porque pra nós é ve, 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 e eles é the, the. A gente vai ter que ficar fazendo esses sets. Outra coisa que eles têm que a gente não tem é world, world. É difícil. E sabe o que é legal? É muito interessante. A gente tava vendo um vídeo de uma moça esses dias que não fala português falando em português. É interessante porque quando ela tá falando a língua dela, que é o inglês, ela é diferente de quando ela começa a tentar falar português. Por quê? A gente, a língua, eu aprendi isso pra mim, foi uma revolução na minha vida. A língua é a expressão externa da cosmovisão, do que a gente pensa aqui dentro. A língua é a forma através da qual a gente expressa a nossa cosmovisão. Então, no Brasil, a gente é apaixonado, a gente é caloroso, a gente é dramático, e a nossa língua expressa isso. Agora, quando essa pessoa que fala inglês começa a falar português, ela precisa mudar a expressão facial. por isso que às vezes a gente vê uma pessoa brasileira falando inglês e a gente pensa, nossa, quando essa pessoa fala inglês, parece que ela se torna outra pessoa. Não é isso, é que na verdade a gente tá acostumado a se expressar na nossa língua e se expressar numa outra língua, hoje a gente falou na classe uma coisa interessante que é sobre a vergonha, né? Sim. Todo mundo tem vergonha, ok? Qual que é a maneira da gente vencer a vergonha? Aquela famosa frase que eu falei hoje lá na sala, pra vencer a vergonha a gente tem que passar a vergonha. Passar a vergonha, você passa a vergonha e ela passa e fica pra trás, né? Mas a gente não quer passar essa vergonha que é o quê? Eu ficar lá que nem a criança, que a criança passa a vergonha de boa e ela rompe e vence. O ser humano não quer passar a vergonha. Mas é a raiz do orgulho. Exatamente. É o pecado que você disse no começo, é o pecado, é o orgulho enraizado dentro de nós que nos impede de passar por essa vergonha. E os aspectos culturais que a gente também tá conversando porque a cultura brasileira é uma cultura que dá risada, tira sarro. Então, se você fica com medo de falar, por exemplo, eu me sinto mais seguro de falar inglês com pessoas da língua inglesa do que em frente porque o brasileiro julga, o brasileiro observa, ele dá risada e daí a gente fica com vergonha da nossa própria cultura de tentar falar inglês, né? Tanto que um acordo que a gente fez ontem à noite ali o pessoal na sala é que a gente não tiraria sarro uns dos outros durante esse aprendizado de línguas. Mas voltando pro que o Marcos perguntou do papel do Espírito Santo, a Brandina identificou aí que é o orgulho. O orgulho é um pecado. Então, eu sou convencido pelo Espírito Santo desse pecado, eu confesso o meu pecado, eu recebo esse perdão e eu peço ajuda do Espírito Santo pra vencer esse orgulho. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha, a Rogelma, que também tá aqui ajudando nessa parte do inglês, e ela falou, ela trabalha com aconselhamento, libertação, e ela tava falando como que esse processo de aprendizado de línguas é basicamente uma libertação. Por quê? Você se vê ali naquele lugar preso, travado, não consegue falar, aí você precisa se encarar e começar a questionar, Deus, o que que tá acontecendo? Por que que a minha mão sua? Por que que eu travo? Por que que eu não consigo abrir a boca? que você começa a se olhar, se analisar, buscar Deus, Deus, som do meu coração, me mostra o que tá acontecendo e Deus começa a revelar. Quando ele começa a revelar, ele traz o quê? Pecado, ele traz trauma, ele traz lembranças, aí junto com ele você precisa confessar esse pecado, superar esse pecado, no caso de um trauma, uma lembrança, você vai precisar às vezes perdoar aquela professora que te humilhou na frente de todo mundo, você vai precisar liberar, então assim, o processo é todo com o Espírito Santo. Outra coisa que eu gosto também é a questão da, né, o homem e a mulher ali no jardim antes do pecado, eles estavam nus e eles não tinham vergonha, ou seja, a vergonha foi algo que veio depois do pecado, porque ali depois do pecado eles ficaram com vergonha, se esconderam, se cobriram e se esconderam. Então, diante de Deus não há vergonha. Isso. Então eu começo a arriscar falar em Deus na nova língua. Eu oro a Deus em inglês, eu chamo ele de Jesus, eu falo eu começo a trazer o inglês pro meu relacionamento com Deus, porque em Deus não tem vergonha, eu posso ser livre, eu posso pegar, por exemplo, uma Bíblia bilingüe, olhar ali o meu versículo preferido em inglês e português e começar a ler em voz alta os meus versículos preferidos na língua que eu quero aprender. Uau, que dica boa. Tudo isso com Deus. Tava falando hoje, por exemplo, da questão da música. A gente tem muitas músicas no Brasil traduzidas de música em inglês. Sim. pega as músicas que você gosta, vai olhar o original e começa a ouvir essa música na língua e começa a cantar pra Deus nessa língua. Então, assim, levar o aprendizado de línguas pro nosso relacionamento com o Deus, pro nosso devocional, pra nosso louvor, pra nossa... Assim, vai fazer uma revolução porque em Deus não tem vergonha, você tá seguro, Ele tá ali com você. Eu lembro claramente um dia, eu tava na Alemanha já, né, eu lembro, Deus sempre falou comigo em português, eu gosto de ler a Bíblia em português e a minha língua de comunicação com Deus é em português, mas eu lembro claramente na Alemanha um dia eu tava num culto e o cara tava ministrando ali o culto e ele pediu pra gente ficar em silêncio e tal e ouviu o que Deus tinha pra falar ali com a gente. E eu ouvi Deus falando pra mim pela primeira vez assim, Felipe, I love you. E ele falou em inglês, I love you. Eu achei aquilo maravilhoso, é só... Porque ele falou, né, porque Deus fala todas as línguas, né, glória a Deus. Ele fala todas as línguas e entende todas as línguas. Inclusive, falando sobre essa questão de língua, eu sei que eu tô falando pra caramba. Fique à vontade. Mas uma coisa que a gente falou aqui naquela semana que eu compartilhei essa visão do papel do Espírito Santo no aprendizado de línguas, uma língua original e é interessante que todos os linguistas concordam, né, 99% dos linguistas concordam que todas as línguas que hoje são 6 a 7 mil línguas surgiram de uma só língua, ou seja, a linguística confirma o que a Bíblia diz sobre a origem da língua, que veio tudo de uma língua e ali em Apocalipse a gente vê uma cena, porque, tá, teve a confusão em Babel, a redenção em Atos e em Apocalipse a gente vê várias citações. É muito profundo se eu fosse entrar aqui a gente ia pirar. Mas nós estamos a fim de pirar, fica à vontade. Tem essa palavra que fala línguas no grego e são sete versões diferentes dessa palavra. Em Apocalipse ele cita a palavra língua sete vezes e cada uma é uma versão diferente da palavra. Eu acho engraçado, interessante, porque isso contempla tudo o que quer dizer de línguas. E ali ele fala que diante de Deus, ali naquele grande dia na consumação, vão ter pessoas de todos os provos, tribos e línguas. e essas pessoas vão estar todas falando a mesma coisa. Digno é o Cordeiro, todos ao mesmo tempo, cada um na sua língua falando a mesma coisa. Se uma língua deu origem a todas e ali a gente vai ter representantes de todos os povos e todas as línguas, cada um falando na sua mesma língua a mesma coisa, ali a gente vai ter a consumação das línguas. Eu acredito que naquele grande dia o que a gente vai ouvir é aquela língua original que é a língua salmada que é a língua que dizia. Ser redimido. A redenção aconteceu em Atos, mas ali o Lachon Hakodesh é a consumação. Aquela língua que a gente vai ouvir de todo mundo falando cada um na sua língua a mesma coisa, a gente vai ouvir essa língua que é a língua de Deus, que é a única língua, que foi partida em diversas línguas. Então assim, esse entendimento pra mim ele me dá esperança no aprendizado e também aquilo que eu gosto de dizer. Foi uma amiga minha que me falou isso, a Leila, ela disse que Leia, desculpa, ela disse que aprender uma nova língua é conhecer um aspecto diferente do caráter de Deus. Então quando a gente encara também que aprender uma língua é conhecer um aspecto de Deus, porque quando a gente pensa nas línguas, o português tem as suas características, mas por exemplo, a gente fala que o francês é a língua do amor. Quando a gente olha o alemão ali, é uma língua precisa, é uma língua técnica. A gente vê que cada língua traz aspectos diferentes do caráter de Deus. E aí, aprender uma nova língua é aprender um aspecto do caráter de Deus. E não existe língua completa. Nenhuma língua expressa tudo. Por isso que no português a gente tem, por exemplo, a palavra saudade, que não tem tradução. Entendeu? Porque é uma língua que a gente expressa a nossa cosmovisão ali através daquilo. Então, eu acho fantástico e o papel do Espírito Santo pra mim é esse, né? Você tá ali com ele. Eu achei legal você tocar nesse ponto, Felipe. Por quê? Quando a gente fala dessa questão da capacitação linguística, né? Eu perguntei qual o papel do Espírito Santo nos auxiliando nessa área. Muita gente vai achar que pode ser só aquela capacitação sobrenatural. Eu não preciso estudar, eu vou pra uma outra nação e vai chegar lá, Deus vai me dar um batismo com o Espírito Santo na língua daquela nação. O que é possível. É possível. É possível. Eu conheço várias histórias. é bíblico e isso pode acontecer. Eu acredito nisso também, mas isso não nos isenta de fazer a nossa parte, estudar, nos esforçar, fazer aquilo que você acabou de falar, ser como uma criança, passar vergonha, né? Humildade. E fazer isso, e fazer a nossa parte. Eu achei muito legal você voltar nessa questão dos traumas, né? Da pessoa que pode estar com algum problema muito grave em desenvolver o seu aprendizado, desenvolver a sua fala, né? E voltar um pouco, procurar saber se aconteceu alguma coisa e que o Espírito auxilia nessa área também, te lembrando, né? O senhor também falou que o Espírito nos lembraria de coisas, não é? Então... Exatamente. Eu acho que é interessante pensar em tudo isso sobre o papel do Espírito Santo, sobre o aprendizado de línguas. Eu gosto de uma passagem porque você falou dessa questão automática, né? A gente tem duas histórias da Bíblia, tem mais, mas assim, Deus é capaz de fazer tudo do jeito que ele quiser, como ele quiser, na hora que ele quiser. A gente vê Naman chegando ali pra aquele cara e quando o cara manda ele tomar o mergulho ali sete vezes, Naman fala, poxa, eu achei que eu ia vir aqui, o profeta ia impor a mão sobre mim e eu ia ser curado e purificado. A gente quer uma cura, uma transformação, tudo instantâneo, né? Deus faz, faz, mas se a gente for olhar em proporção, na maioria das vezes é o processo que a gente tem que viver, né? Tem pessoas, por exemplo, na questão da droga, a pessoa é liberta de um dia pra noite e nunca mais vai querer usar droga, mas tem gente que precisa passar por um tratamento e por uma casa de recuperação. Eu gosto daquela cena de Marcos 7, quando trazem pra Jesus um surdo e mudo e pedem pra Jesus que eles queriam que Jesus impusesse a mão sobre eles e Jesus pega aquele cara que é surdo e mudo, tira ele do meio da multidão, leva ele pra um lugar secreto, toca pessoalmente nos ouvidos daquele homem e pega a saliva dele e passa na boca daquele homem. O que que quer dizer? É necessário, muitas vezes, um toque de Jesus pessoal ali no secreto nos nossos ouvidos. Agora imagina, pra Jesus ter aberto os ouvidos desse cara, esse toque não foi simplesmente plim. Esse toque teve que ser profundo, teve que romper uma barreira que tava aqui, que no caso ali eu creio que era física, mas a gente também pode levar pra questão espiritual, emocional. Então esse toque é profundo e ele vai doer, ele vai, né, vai precisar ser... É um processo, a mesma coisa o toque na boca e ali fala que imediatamente os ouvidos dele se abriram, a língua dele se desenrolou e ele passou a falar. Eu sei que ali é um contexto de um homem surdo e tem a ver com uma questão física, mas eu trago aquilo pra questão das línguas porque quando você vê uma pessoa que tá ouvindo alguém falar numa língua que ela não conhece, ela se sente surda, ela se sente muda, incapaz de falar naquela língua e incapaz de ouvir e entender, né? Alguém vem falar e a pessoa não entende nada. Então eu gosto de aplicar essa palavra ali, até porque uma noite eu tava fazendo essas minhas pesquisas sobre línguas, Bíblia e tal, e eu acordei com aquela palavra efatá. E essa palavra é a palavra que Jesus usa nessa passagem de Marcos 7 pra dizer abra-te. E eu acredito que é isso que Deus quer fazer, Ele quer abrir os nossos ouvidos, Ele quer desenrolar a nossa língua, mas pra isso a gente precisa sair da multidão e não vai ser uma imposição de mãos, mas vai ser um processo junto com Ele, o qual Ele quer conduzir a gente. Assim como eu tenho falado daquela questão da musculação, a gente quer desenvolver músculo, a gente vai fazer exercício todo dia. Claro que se você quiser rápido, você vai ali um anabolizante e tal, mas no caso de Deus, Ele quer que a gente aprenda, que a gente viva o processo. Então a língua é que nem academia, você vai lá todo dia, faz academia, mas você não vai ver o resultado, né? Você vai sofrer pra caramba porque você vai ficar dolorido, né? Você vai ter que acordar cedo, você vai precisar de disciplina, dedicação, tudo que se aplica ao aprendizado de língua. E de repente, quando você for ver, você já tá falando, entende? Mas é um processo que você não vai ver resultados imediatos e a gente, infelizmente, quer resultados imediatos. Sobre nós, brasileiros, e essa nossa cultura de línguas, eu acho que a gente tem que aprender muito com as pessoas que vêm de fora pra cá pra aprender o português, porque o português é uma língua super difícil e quando um gringo chega aqui, ele vai tentar falar o português, ele fala tudo errado e a gente acha lindo. Por que a gente não se permite errar quando a gente tá falando? Por que a gente não permite cometer erros, falar que nem, né? Me like to have fun. Ontem, por exemplo, o Marcos foi lá, ele queria um abraço, né? Eu falei, Marcos, você tem que olhar pra ela e falar assim. Aí ela vê que aquilo lá é um abraço, ela vai falar, ah, hug! Aí vai lá e te dá um abraço. Então assim, a gente tem que usar também o nosso corpo, fazer mímica, porque eles fazem isso e é assim que eles aprendem o português. É super difícil aprender o português e eles se arriscam. Eles falam, né? O cadeira, o mesa, o bíblia, o xícara. O tudo! Né? Eles confundem o artigo porque eles não têm a diferença de artigo que a gente tem. Então assim, mas isso não impede eles de falarem. Então acho que a gente tem que aprender com eles quando eles vêm aprender a nossa língua, que é a humildade. Na verdade, a gente, nessa questão da língua, a gente é orgulhoso, né? A gente tira sarro daquele jogador de futebol que fala inglês, aquele inglês macarrônico, né? Mas desculpa, ele tá se comunicando e você tá aí taravado. Entendeu? Ele tá falando, ele tá se fazendo entendido. Né? Então, quem tá certo é ele. Ontem falando com a professora, a gente tava comentando, né? Gente que sabe tudo do inglês ali dentro, mas não consegue se comunicar. Gente que não sabe nada, mas se arrisca, se joga e comunica e fala com todo mundo. Qual que é o importante? É conhecimento? Não, é experiência, é falar, é abrir a boca, é se mexer, é arriscar, né? Eu tenho passado por esse processo, né? Vou voltar da sua aula no semestre passado, que você falou de lembrança, e agora eu lembrei que durante a aula eu tive esse insight de uma professora de inglês, né? Lá no colégio, o bendito verbo to be, pra cima e pra baixo, e a professora era uma bênção, e eu precisei liberá-la do meu coração, porque eu era muito arteira, e fiz até assim, fiz algumas artes na aula dela, e aí identifiquei que esse talvez, talvez não, era um problema que eu tinha com a língua, o trauma realmente da escola, daquela coisa amassante, da quinta série, até lá o oitavo ano, só no to be, professor que não fala inglês, é aquela coisa muito mecânica, e eu vi que aquilo que me custou alguma coisa que eu não, que me impedia, e ontem, quando a nossa professora de inglês chegou aqui na base, eu confesso que eu fiquei me esquivando, né? Me escondi no serviço, tinha muita coisa pra fazer, mas a maneira de comunicar com ela foi legal, quando ela sentou e ela entendeu que eu tava fugindo dela, e esse aconchego, assim, essa maneira de expressar, olha, nós vai conseguir, vai dar certo, vamos caminhar, sabe? Eu achei que foi muito interessante, e aí eu fiquei olhando, observando assim de fora, todo mundo tentando falar alguma coisa em inglês, todo mundo tentando se expressar de alguma maneira, ou falar aquilo que aprendeu, porque nós estamos tendo aula online com ela, então assim, mostrar que conseguiu fazer alguma coisa, e eu fiquei, poxa, eu tô aqui, fugindo dela, né? E aí eu tenho, dei um abraço e senti confiança, falei, então acho que dali pra adiante a gente vai conseguir desenvolver alguma coisa melhor no inglês, e eu preciso, né? Todos nós precisamos, é uma ignorância, tamanha, achar que não precisa, é achar que o mundo é só isso aqui, e viver nessa bolha, e principalmente, não só em missões, eu acho que em tudo, no mundo corporativo, principalmente, mas o nosso contexto aqui missionário, né? Você aí que não, que não se, se dedicou, que acha que não é necessário, cara, é muito necessário, uma hora essa conta... E é possível também, não só necessário, como é possível, quando a gente pensa nisso, né? Qual que é a diferença entre quem vai e se joga e quem não vai? É a humildade, é a ousadia, é a coragem, e aí a gente volta pro papel do Espírito Santo, todas essas coisas, Deus tem pra nós, né? São promessas de Deus pra nós, Ele nos capacita, Ele nos encoraja, Ele, o amor lança fora o medo, então assim, nele tá a resposta daquilo que vai contra o que impede a gente de falar, mas a humildade é o requerimento necessário, né? Eu preciso ter a humildade, porque o que é melhor? Falar errado ou não falar? Falar errado. Então eu preciso ter humildade pra errar, pra falar errado, né? E falando errado, eu vou aprender a falar certo, como eu falei pra vocês. Sim. Eu não nasci falando inglês, eu aprendi a falar inglês, e quando eu achei que o meu inglês era bombástico, fluente, eu fui pra Inglaterra e tive experiência de descobrir que eu falava as coisas erradas. Eu ia te perguntar isso agora. E precisar ser corrigido, com certeza, eu fui muito corrigido, assim, eu dou graças a Deus por um amigo meu, que era um inglês, que era, ele já tinha morado no Brasil, era professor de inglês aqui no Brasil, e daí eu encontrei ele na Inglaterra, a gente foi pintar um apartamento junto, e ali eu descobri que ele era português e professor de inglês no Brasil e tal, e ele começou a me corrigir, e ele me ensinou duas coisas. Essa questão de falar errado do jeito que a gente quiser, e ele também disse pra mim, assim, Felipe, o diferencial seu, sendo brasileiro, é o seu sotaque brasileiro. Então eu queria te encorajar a não querer também imitar o nosso sotaque e falar igual a gente, porque o charme do brasileiro é falar com o sotaque brasileiro, então seja você, fale como brasileiro, e ali eu me senti como se ele tivesse me dado assim uma licença pra eu ser eu mesmo, falar do meu jeito e não precisar me transformar numa nova pessoa quando eu estou falando inglês, water, não, eu vou falar normalmente, give me water, eu vou ser brasileiro, entendeu? Eu acho que ali ele me deu essa licença e foi muito bom, isso me ajudou bastante. É, mas você tenta também, Felipe, não tem como anular isso. Com certeza. Nós somos muito expressivos, felizes, apaixonados. Não, e a gente é brasileiro, né? A gente nunca vai ser inglês, a gente nunca vai ser britânico, a gente vai continuar sendo brasileiro mesmo falando inglês. Só se comunicando, Só com essa capacidade de se comunicar, que é muito importante. Conta um pouquinho pra nós da sua experiência transcultural, já que nós entramos aí, você falou da Inglaterra, que morou na Inglaterra. É, então, a primeira vez que eu vim pra cá, só pra contextualizar o pessoal que tá ouvindo, eu falei sobre os fundamentos da comunicação, né? Fundamentos bíblicos, olhar pra Deus como comunicador e também pra Bíblia como esse manual de comunicação. E agora a gente tá falando especificamente essa semana sobre a comunicação transcultural. Então a gente começou falando de culturas, né? O que é cultura, como a cultura tá entranhada na gente, a gente aprende, a gente não é consciente. E em relação à experiência transcultural, acho que começa aqui no Brasil, né, eu tive a... Eu nasci em São Paulo, ali na capital, e uma experiência transcultural que eu acredito que foi a minha primeira foi quando eu mudei da capital ali em São Paulo pro interior, eu fui pra Campinas, e foi muito chocante pra mim essa mudança, porque eu saí ali da cidade, maior cidade do país, e fui pra Campinas, onde é totalmente diferente do contexto de São Paulo. Eu lembro que pra mim, pra minha irmã, pro meu irmão, foi bem difícil, assim, essa mudança. Acho que foi a minha primeira mudança transcultural, e eu sempre, desde criança, eu tive esse sonho de morar fora e conhecer o mundo. Eu achava, talvez, que eu ia pros Estados Unidos, acabou que eu fui pra Inglaterra, eu saí daqui, até com a ideia de me encontrar lá na Inglaterra, acabei me perdendo mais do que eu tava perdido. Mas a experiência transcultural foi boa, porque eu lembro que meu tio já tinha morado na Inglaterra, e ele falou pra mim assim, Felipe, lá na Inglaterra tem dois tipos de brasileiros, tem os brasileiros e os brasileiros. E quando ele falou aquilo, ele quis dizer o quê? Tem brasileiro que vai pra lá e continua sendo brasileiro, querendo levar o Brasil pra lá e viver a cultura brasileira na cultura internacional, e tem o brasileiro que se abre pra conhecer e pra aprender. E ele falou, evite o primeiro tipo de brasileiros. Então, pra mim, foi muito importante, eu me conectei bastante com o povo de lá, eu fiz bastante amizade com os ingleses, escoceses, né, pessoal ali do Reino Unido, e com isso eu pude aprender bastante da cultura deles. Assim, eu emergi na cultura, me descobri, eu acho que a cultura britânica e brasileira, por mais que sejam diferentes, elas se conectam, eu acho que a gente se conecta, é bem legal isso. E lá eu tive essa experiência, né, claro, choques culturais, eu lembro que tava com saudade, minha mãe mandou pra mim filmes do Brasil, central do Brasil, eu lembro na época. Aí, quando eu voltei pro Brasil, tive o choque reverso. Eu tinha passado dois anos e meio lá, cheguei no Brasil, e de repente eu tô de volta na minha nação, na minha família, na minha cultura, tudo diferente, eu digo que a minha vida é antes e depois de eu ter morado na Inglaterra. Assim, como brasileiro, como eu falei pra vocês essa semana, a gente tem aí um Brasil de pouco mais de 500 anos, e lá em Inglaterra a gente tem aquele velho mundo, passou por duas guerras, todo o contexto histórico do Império, eu acho que essa história de lá é rica, impacta muito a vida deles, e ali eu aprendi a viver de alguma maneira entender o velho mundo, porque a gente só tem a experiência aqui no Brasil do novo mundo, né? Então, eu acho que isso ajudou, abriu bastante minha mente, e eu também tive a oportunidade de conhecer vários países, da Inglaterra eu fui pra Alemanha, pra Bélgica, pra Itália, pra Roma, fui pra Espanha, pra Índia, pra Suíça, pra França, então de ali eu viajei quase toda a Europa, fui pra Ásia, tive essas experiências transculturais, e é muito interessante, quando eu cheguei na missão, todo mundo com aquela coisa de nações, povos e tal, e eu já tinha tido a experiência de nações, então eu fiquei bem quietinho, foi antes de me converter, antes de vir pra missão, eu tive essa experiência mais transcultural de viajar muitos lugares, mas não tinha o entendimento transcultural que eu tenho hoje, né? Aí na missão, eu fui fazer minha TED em Almirante, Itamandaré, ali no interior do Paraná, e ali eu acredito que é o processo que eu tô vivendo até hoje, né? Porque desde que eu entrei na missão, hoje eu conheço as cinco regiões do Brasil, eu morei, então saí de São Paulo, morei no Paraná, depois morei no Nordeste, lá em Fortaleza, e depois morei lá em Porto Velho, Rondônia, então morei na região Nordeste, Norte, hoje eu posso dizer que eu conheço o meu país, hoje eu conheço todas as regiões do Brasil, tudo isso com missões, recebemos bastante gente ali na base de Almirante de todos os lugares do Brasil, então ali eu conheci o Brasil, ali eu conheci a cultura do Norte e do Nordeste, a comida, ali eu conheci o centro, assim, já conhecia Rio, Minas, essa coisa mais do Sudeste eu já conhecia, mas a missão me capacitou conhecer mais o meu país, e na missão eu tive a oportunidade primeiro de ir pra Alemanha, e depois eu fui pra Inglaterra, quando eu voltei pra Inglaterra depois de 13 anos, meio que, eu acho que eu idolatrava a Inglaterra como nação, e quando eu voltei depois de 13 anos eu vi que não era bem aquilo, e eu recebi um convite, lá pra ficar na Inglaterra, eles me ofereceram um visto pra trabalhar lá na missão, numa base que a gente tem lá, e eu, claro, queria voltar pro Brasil e me arrumar e partir pra Inglaterra, né? E eu lembro que um dia Deus começou a sondar o meu coração e me perguntar por que eu tava querendo ir pra Inglaterra. e nesse sondar do coração, eu comecei a entender que, na verdade, eu venho de uma família que tem alemã, portuguesa, então, apesar de eu estar no Brasil e ser brasileiro, que é uma cultura mais quente, eu venho de uma família que tem uma cultura mais fria, então, quando eu fui pra Inglaterra, eu me senti muito em casa, e lá tem essa questão da organização, as coisas funcionam, não que aqui não funcione, mas é diferente. E eu entendi que eu queria ir pra lá, na verdade, porque lá eu tava muito mais confortável, lá era muito mais encaixado com o meu jeito. Só que Deus falou que essa não era a motivação correta, que, na verdade, Ele queria que eu me convertesse à minha própria nação, que eu me convertesse ao Brasil, que eu aceitasse a minha cultura, e Ele falou que eu só poderia sair do país depois que eu me convertesse ao meu país. E eu tô, acredito, até hoje nesse processo. Porque a primeira vez que eu fui pra fora, eu fui sozinho. A segunda vez que eu fui, eu já fui com uma equipe. Sozinho, eu era eu. Com a equipe, eu já era parte do grupo dos brasileiros. E aí eu comecei a ver que me incomodava ser visto como brasileiro. Então, assim, Deus tem tratado em mim essa questão cultural. Hoje, como eu falei, Ele me deu essa oportunidade de estar conhecendo todo o meu país e tá me convertendo à minha cultura. Eu sei que Ele tem nações ali pra mim, mas eu acredito que eu tô nesse processo de me converter à minha própria nação. Então, assim, cultura é rico, é desafiador, como a gente aprendeu essa semana, e eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho pra dizer. Mas eu amo, eu amo viajar, eu amo conhecer, eu amo estar nos lugares, pra mim é maravilhoso. Eu queria aproveitar, Felipe, com esse gancho já que a gente tá falando dessa tua experiência transcultural, queria aproveitar, já dentro disso que a gente aprendeu essa semana também, eu queria que tu trouxesse um pouco pra gente, pra quem tá ouvindo a gente também, o quanto a gente não entender e respeitar a cultura do lugar pra onde estamos indo e querer impor a nossa cultura, fazer o imperialismo cultural, né? O quanto isso pode atrapalhar a missão, atrapalhar aquilo que a gente pretende fazer na nação, né? Aquilo que Deus tá comunicando no nosso coração e aquilo que Deus está fazendo e quer fazer naquela nação. Sim. A gente falou essa semana, né? Eu perguntei quem criou a cultura e a gente foi ver que Deus é um Deus de cultura, mas ele deu ali no jardim pra gente aquela missão de cultivar o jardim. E cultivar é trazer cultura, né? Então quem criou a nossa cultura fomos nós, os seres humanos. E a cultura começou ali no jardim e a gente foi na nossa cultura afetado pela queda. Nós, seres humanos, como seres culturais que produzem cultura e precisam da cultura pra viver, a gente tem uma tendência a ser etnocentrista. O que que é isso? É colocar a nossa cultura no centro e todas as outras culturas como erradas. A nossa é a certa e as outras são erradas. Então a visão etnocêntrica, ela é inerente ao ser humano. O ser humano, claro, eu cresci ali daquele jeito, com aquela cultura é aquilo que é o correto. Quando eu sou confrontado com a outra cultura, a minha cultura é confrontada. Lógico, eu vou chegar num lugar que pensa diferente, faz diferente, aquilo vai mostrar os aspectos bons e ruins da minha cultura. e ali a gente começa a conhecer. Porque a cultura, apesar de ser parte inerente da nossa vida, ela é inconsciente. A gente não tem consciência do efeito que a cultura tem até que ela seja confrontada por uma cultura diferente. Então a nossa tendência é querer impor a nossa cultura, é ter o nosso jeito como correto. E é isso que a gente fala, né? E outra coisa também que a gente precisa pensar sobre o evangelho, né? A Bíblia mesmo é um livro transcultural, foi escrito em outro tempo pra outra cultura, pra outro povo, até pra olhar pra Bíblia, a gente precisa dessa lente transcultural, porque a Bíblia não foi escrita pra um brasileiro em 2022. A Bíblia foi escrita pra aquele povo naquela época, e ela, né? Senão a gente vai seguir aqui algumas coisas que a gente nem segue porque a gente sabe que não se aplica nesse tempo e na nossa cultura. Então, conseguir separar o que é o evangelho, porque Deus, como um ser de cultura, ele tem a cultura do céu, a cultura do reino, que é a cultura perfeita. A gente, como ser humano, criou culturas imperfeitas, mas essas culturas têm, como eu falei, resquícios de Deus, que é aquele negócio da princesa e da prostituta. Toda cultura carrega uma princesa, que é o aspecto de Deus naquela cultura, e a prostituta, que é o efeito do pecado naquela cultura. Então, nem toda cultura é 100% boa, nem 100% ruim. As culturas têm aspectos bons e aspectos ruins, inclusive muitos aspectos pecaminosos. Nosso trabalho como missionário, a gente precisa ter esse entendimento de separar um pouco o evangelho da cultura, porque muitas das coisas que a gente diz que é o evangelho são culturais. Então, a proporção pelo que eu estava estudando era mais ou menos 80 a 20. De uma cultura, 80% são coisas de costumes, traduções, que não têm nada a ver com moralidade. 20% são questões que têm mais a ver com a moralidade, e aí a gente precisa confrontar a luz da palavra. Mas, inicialmente, a gente vai para aprender, para observar, para conhecer, para que depois, quando o evangelho vier, o próprio Espírito Santo possa confrontar cada pessoa na sua cultura. Até porque a gente, como missionário, quando sai, também é confrontado sobre as questões culturais que a gente tem como defeito. Por exemplo, eu falei do Brasil, a gente tem essa cultura de ser indireto e não falar diretamente com a pessoa, não resolver as coisas diretamente, quando a Bíblia diz para a gente que a gente tem que procurar o nosso irmão e falar pessoalmente com ele num a um ali a sós. Então, a cultura do reino é essa, procurar a pessoa e resolver com ela, mas a cultura brasileira, não. A gente fala com todo mundo menos com a pessoa, né? Então, isso é uma discrepância entre a nossa cultura e a cultura do reino. Então, a gente tem que estar atento até aberto para Deus mostrar para a gente os aspectos da nossa cultura que são pecaminosos e chegar na cultura com o olhar de querer ver aquilo que Deus colocou naquela cultura e permitir que Deus traga para aquela cultura o convencimento daquilo que é pecaminoso. Não é a gente que vai chegar lá e apontar o pecado, até porque não é o nosso papel apontar o pecado. É ele que convence, né? Então, assim, mas a tendência humana é o etnocentrismo. O que eu falei ali, é mais fácil definir o certo como o meu e o errado como o do outro e não considerar que a verdade é que nós somos diferentes. E quando a gente entende a diferença e que o diferente não é necessariamente errado, é só diferente, a gente estava falando hoje, ah, como se faz feijão? Ah, eu faço assim, eu faço assim. O resultado final vai ser feijão, mas eu tenho o meu jeito, você tem o meu jeito e eu quero impor o meu jeito como certo. Não, não é o jeito certo, né? Eu preciso respeitar as diferenças. Talvez esse é um dos maiores erros que os missionários, mesmo aqui dentro do Brasil, quando você sai de uma região, vai para o Nordeste ou quando você sai daqui, ir para fora, impor a sua cultura, impor aquilo que você aprendeu na escola, esse jeito é o certo, esse jeito que a gente vai discipular, esse jeito que a gente faz o culto, esse jeito, e não respeita a cultura, não cria relacionamentos, que eu acredito que muito você consegue comunicar o Evangelho, ministrar o Evangelho através de relacionamentos. Então, é muito mais fácil você se relacionar com essa pessoa, fazer uma amizade com essa pessoa do que impor a sua cultura. Então, entre mais uma vez na questão do orgulho ali, de deixar a sua cultura de lado e se inserir aonde você está indo, se propor a estar ali, de corpo mesmo, afim de viver aquele tempo. Então, acho que esse é um dos nossos desafios também como missionário. E até olhar para a nossa história como nação e como a nossa nação foi evangelizada, porque a nossa evangelização trouxe sim o Evangelho, mas junto com ele muitos aspectos culturais que deixaram de lado cultura brasileira. Então, por exemplo, hoje nas igrejas, como eu falei, a gente não vê os ritmos brasileiros no nosso louvor, a gente não vê o samba, a gente não vê o pagode, a gente não vê o forró. A gente vê como picado, né? Se tem, ainda acho que picado. Então, assim, a gente tem um culto num formato europeu, num formato americano, mas qual será o formato de culto brasileiro? Qual será um culto que esteja de acordo com as culturas do Brasil, que respeite os nossos ritmos, as nossas danças, o nosso estilo, né? Então, assim, é a mesma coisa da gente ver as pessoas que vão levar ali para um lugar quente um culto com aquele formato de que você tem que usar o terno e a gravata. Não está adequado a cultura daquele lugar, né? O terno e a gravata não estão na Bíblia como a roupa correta de culto. A roupa correta de culto é a roupa que, claro, vai ser uma roupa modesta, mas é uma roupa que esteja de acordo com o clima, com a cultura, com, né? Como essa... Se a gente tem, né? As nossas igrejas têm os bancos, tudo aquilo, tudo isso é importado. Qual seria um culto brasileiro? Como seria um culto brasileiro dentro da nossa cultura brasileira? Uma boa pergunta, Felipe. Eu estava falando do casamento. A gente tem aquele casamento, né? O noivo de terno, a noiva de branco e tudo. De onde vem essa ideia de casamento? É bíblica? Será que a gente... Como que... Por que a gente faz coisas que a gente nem questiona? Por que tem uma daminha de honra? Por que tem padrinho e madrinha? O que quer dizer cada coisa? Por que a gente faz o que a gente faz? Joga arroz por quê? Entendeu? A gente tem ali uma cultura que a gente obedece cegamente, não questiona e às vezes quer impor algumas coisas que são totalmente culturais quando não tem nada a ver. Nós queremos doutrinar da maneira que nós somos doutrinados. Exato. E não faz sentido. Isso. Não faz sentido. E são questões profundas, porque a gente tem que, pra isso, a gente tem que pensar, considerar e pedir pra Deus esse discernimento, essa sabedoria do que é bíblico, o que é evangelho e o que é cultura. O que pode ser adaptado, o que pode ser contextualizado. Essas questões são, né? Mas pra fazer isso, pra adaptar, pra contextualizar, você precisa observar, conhecer, conviver, descobrir, entender e só depois você vai começar a trabalhar junto com o povo mesmo essa questão da contextualização, né? É difícil falar aqui porque é um assunto que tá sendo estudado há anos, tem muitos livros, inclusive um livro do Paul Hiebert que fala sobre o evangelho e a diversidade de culturas, que é maravilhoso, ele fala bastante sobre isso, pra mim é um dos livros mais ricos. tem treinamento, tem preparação, ninguém vai pra uma nação sem ter uma preparação transcultural antes, ninguém vem pra uma nação sem entender essa questão da cultura, da língua, porque senão a gente vai fazer muito estrago, achando que tá fazendo bem. Tem um livro, um filme muito interessante, até mencionei essa semana que é aquele filme Brincando nos Campos do Senhor, que fala sobre os missionários americanos que vieram pra floresta amazônica trabalhar com os indígenas. É um filme que não é baseado em fatos reais, ele tem bastante coisa ali criada e tal, mas ele reflete algumas verdades do que aconteceu realmente ali na trazida do evangelho pra América do Sul, né? Então, é importante considerar essas coisas e não cometer esses erros e ser cuidadoso, né? Praticar aí uma dependência de Deus pra fazer da melhor maneira de forma que respeite as culturas. Felipe, nós estamos indo já pra nossas considerações finais. Passou muito rápido o tempo, foi muito bom. São muitas coisas, né? É, e aí falando de cultura e de línguas, o que você gostaria de deixar, assim, um recado, uma dica, alguma coisa pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo, os missionários que tão se preparando? Sim, eu acho que o primeiro convite é olhar pra palavra de Deus com esse olhar transcultural e buscar na palavra esse Deus de todas as culturas. A Bíblia fala que a gente é chamado pra abençoar todas as nações, né? Então, a benção não é pra nós, mas é pra todos e os diferentes de nós também. Acho que na questão da língua, já foi falado aqui, né? A humildade, a disposição, a coragem, a disciplina, né? O pecado que impede a gente de aprender preguiça. Tem que ser disciplinado, tem que se organizar, tem que separar um tempo, tem que estudar. Tem que dar nome pros pecados aí, né? Tem que dar nome pro pecado. E na questão, eu acho que é isso, é olhar pra palavra de Deus com esse olhar transcultural, olhar pra Deus como esse Deus de todas as culturas e também pra essa capacitação que eu falei do Espírito Santo pra ajudar tanto a vencer o que impede a gente de falar, quanto capacitar a gente a falar uma nova língua. Eu acho que seria isso e que vale a pena. Na verdade, vale a pena. Eu acho que essa... Essas descobertas culturais e essas experiências que a gente tem com outras culturas são ricas. Quanto mais a gente conhece, viaja e vai, mais a gente enriquece. Tem uma palavra que eu quero fechar que diz que Deus daria pra gente os tesouros, né? os tesouros dele. Que tesouros são esses se não pessoas? E quando a gente pega um tesouro, a gente tem pedras de vários tipos. A gente tem ametistas, diamantes, pérolas. Cada cultura é um tesouro de Deus a ser descoberto. Então, assim, essa aventura com Deus capacita a gente a ver esse tesouro nas nações e nas culturas. Eu acho que isso é o mais maravilhoso. Uau, muito bom. Eu quero agradecer ao Felipe. Obrigado a vocês. Obrigado por ser esse catalisador. Obrigado por toda vez que vem aqui de estrava. Obrigado por fazer parte do mais profundo da escola, dessa construção. Quero agradecer ao Marcos, também obreiro aqui da casa. E foi isso, gente, um episódio do Deep Podcast. E nos vemos. Até mais. Valeu, gente. Deus abençoe. Valeu, gente.